Tem Tempo Tem Tempo para no correr da vida E a inércia nos achata a alma sem saída São coisas da vida ou da sorte Mais temer brisa do que a morte quando vira ser São coisas da vida e da morte Quando sobrevive quem tiver fé quem crer Mas quando se chega ao fim do poço Sabendo que existem poucas opções E vou ficar, vou lutar, escalar, chorar E vou ficar, vou ficar, vou ficar Amém 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 Enquanto o tempo te dá tempo Esquece a dor e o lamento Siga o dom da vida Mesmo ao relento Se revista da fé Sem lamento Enquanto o tempo te dá tempo Esquece a dor e o lamento Siga o dom da vida Mesmo ao relento Se revista da fé Sem lamento São coisas da vida Ou da sorte Mais temer e brisa Do que a morte Quando o que dá ser São coisas da vida E da morte Quando sobrevive Quem tiver fé É quem crê Tem tempo em que só chove para nós Enquanto brilha Mas estamos sós As vezes o tempo Mas quando se chega ao fim do poço Sabendo que existem poucas opções É ficar ou lutar É ficar ou lutar Escalar Chorar ou louvar Enquanto o tempo te dá tempo Esquece a dor e o lamento Se no dom da vida Mesmo ao relento Se revista da fé Sem lamento Enquanto o tempo Enquanto o tempo te dá tempo Esquece a dor e o lamento Se no dom da vida Mesmo ao relento Se revista da fé Sem lamento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Enquanto o tempo te dá tempo Se revista da fé Sem lamento Enquanto o tempo Te dá tempo Esquece a dor e o lamento Se no dom da vida Mesmo ao releto Se ter vista na fé Sem lamento Quanto dá tempo? Quanto dá tempo? Esquece a dor e lamento Siga o dom da vida Mesmo ao releto Se repista na fé Sem lamentos Enquanto o tempo te dá tempo, esquece a dor e o lamento Siga o dom da vida mesmo ao violento, se revista na fé sem lamentos